Que Deus te abençoe poderosamente. Chegamos à oração das 23 horas, Salmo 91, para abençoar a sua vida, para você dormir em paz e acordar bem. Amém? Em paz me deito, em paz me levanto. Deus vai te sustentar. O dia de amanhã vai cuidar de si mesmo e Deus está cuidando de você. Eu quero trazer esse Salmo para orar com você antes de dormir, de você descansar, para que você durma bem e receba de Deus a proteção. Estamos no Salmo 91 e eu vou ler o versículo 7. Estou lendo na Nova Bíblia Viva, onde o texto diz, mil podem cair à sua esquerda. Mil podem cair à sua esquerda. Dez mil à sua direita. À sua direita. Mas nenhum mal o atingirá. Amado, amado, o mundo pode estar abalado. O mundo pode estar desabando. Mas você vai crer, você vai confiar e Deus não vai permitir com que você seja abalado, abalada. Aliás, os que confiam no Senhor serão como um monte sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Deus vai honrar a sua confiança. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai fazer o impossível se tornar possível na sua vida em o nome de Jesus Cristo, amém? Mil podem cair à sua esquerda. E acontece. Talvez você já viu muitas pessoas caindo, tropeçando. Talvez pessoas que já não estão mais do seu lado. Tanto na jornada da fé, quanto nessa vida. Não é? Mas até aqui, Deus tem te sustentado. Dez mil podem cair à sua direita. Mas você, meu amado, minha amada, não vai ser atingido. Deus não vai permitir com que você seja atingido ou atingida em nome de Jesus. Eu vou orar com você para que você receba de Deus a proteção, a bênção e durma em paz. E amanhã cedinho, Pastor Helder já vem aqui para orar com você. Amanhã, sexta-feira, é o dia de combate espiritual na igreja. Eu estarei lá meio-dia quebrando as alianças. Se você não recebeu uma aliança, como essa aqui, preta. Estou entregando. E nela tem uma parte aqui. Deixa eu mostrar para você. Ela tem uma parte aberta aqui. Dá para ver? E amanhã nós vamos quebrar toda aliança com o mal. E Deus vai abençoar a sua vida de uma maneira grandiosa. de uma maneira especial. Amém? Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Em o nome de Jesus. Esse aqui é um canal de bênçãos. Eu sou o Pastor Helder Cavalcante. Estou aqui todos os dias em quatro orações. É uma rotina que vai gerar crescimento na sua vida. Vai gerar entendimento, comunhão. Vai gerar transformação. Amém? Se inscreve aqui no canal. É de graça. Você não paga nada. Aqui embaixo tem o botão inscrever-se. Clica nele agora. Depois vai abrir uma caixinha, um sininho, perdão. Aparece a figura de um sino. Clica nesse sino. Aí abre uma caixinha de notificação. Marca Todas. Pronto. Você já está inscrito. Já faz parte desse canal de bênçãos. Amém? E hoje é o dia 23. É o dia do cumprimento do propósito. Claro. Quem não conseguiu fazer hoje, Pastor, só vou conseguir fazer no final do mês. Fique tranquilo, tranquila. Amém? Mas ainda dá tempo de você fazer hoje esse propósito. A Bíblia diz que o presente abre caminho para quem entrega e o leva à presença dos grandes. Então, do dia 1 até o dia 23 de cada mês, eu peço para as pessoas fazerem esse propósito, essa oferta, essa semente. É um valor pequeno, mas Deus vai mandar a multiplicação na sua vida em o nome de Jesus Cristo. Amém? Deus vai mandar a multiplicação. Deus vai mandar a bênção completa. E Ele vai fazer o milagre. Ele vai fazer o impossível se tornar possível. E como que você faz para participar? uma oferta de 23 reais. Amém? Estamos no dia 23, 2023, e o Salmo 23 é o Salmo da Provisão. Aqui tem as contas, tem o Pix, que você pode fazer. Fez a transferência, o Pix, o comprovante, você encaminha para o WhatsApp. Escreve lá no WhatsApp. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? O WhatsApp é o 84, para você mandar o comprovante. Você manda lá o comprovante no WhatsApp, 84-3201-1837. Você manda lá em nome de Jesus. E também, meu amado, você que está prosperando, tem recebido de Deus a bênção, e Deus já falou ao seu coração para você enviar o seu dízimo num gesto de amor, de gratidão, de fidelidade para ajudar o trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Se Deus falou, obedeça. Ele vai te abençoar ainda mais. Ele é sábio. Tá bom? Então, se Ele falou, você pode. As contas estão aqui. O Pix, que é o e-mail da igreja, faz a transferência. O comprovante, você encaminha para o nosso WhatsApp, 84-3201-1837. E você escreve lá no WhatsApp. 2023, caminhos abertos, dízimo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Receba de Deus essa bênção em o nome de Jesus. Meus amados, vamos orar? O pastor Helder vai orar com você. Prepara a água, prepara a sua fé. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. E eu quero unir a minha fé com a sua agora em nome de Jesus. Amém? Oremos, querido Deus, amado Pai, chegamos ao final de mais um dia e eu clamo, meu Pai, eu peço a tua bênção, a manifestação do seu poder, da sua graça. Vem, meu Deus, trazendo cura, trazendo libertação e trazendo bênção ao meu Pai na vida de cada uma das tuas ovelhas. É o que eu lhe peço, meu Deus, nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, que haja proteção. Mil cairão ao lado esquerdo, dez mil ao lado direito, mas não seremos atingidos. Que essa pessoa durma bem, durma em paz. Meu Deus, e tenha, meu Deus, uma noite de sono reparadora. É o que eu lhe peço, meu Senhor, para tua glória. Amém, 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 graças a Deus. Está consagrada a água, está consagrado o óleo, beba da água agora em nome de Jesus. Agora, pega um pouquinho do óleo e se unja que o cálice, que o seu cálice transborde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Meus amados, pastor Eder vai ficando por aqui, todo mundo curte, envia sua oração para pelo menos sete pessoas, tá bom? E amanhã, sete da manhã, o seu pastor volta aqui para orar com você. Um beijo e até a oração do dia.